Música Olá pessoal, tudo bem com todos? Para quem não me conhece, sou o Bernardo do canal, JF Conscientização Ambiental Me encontra aqui nesse presente momento pessoal No entroncamento de Aiquara, é isso aí E aí, tudo bem com vocês? Um bom tempo sem falar com vocês pessoal Muita dificuldade para poder gravar vídeos pessoal Mas hoje eu me encontro aqui, apareci Um abraço forte para todos vocês aí que curtem esse canal Me encontra aqui na entrada de Aiquara pessoal É Para vocês que estão fora aqui da Aiquara É morador da Aiquara, se encontra em outra cidade Também em outro estado, um abraço forte para vocês E para todos que curtem esse canal pessoal Desde já peço desculpa a vocês por demorar de botar vídeo pessoal Porque a minha correria está muito grande Mas aqui estou pessoal, mais uma vez Me encontra aqui no entroncamento de Aiquara É verdade Para lá vai para Jiquié pessoal É Para lá vai para Jiquié E cá é Ipiaú pessoal Lá é Ipiaú Vou mostrar para vocês aqui Fazer uma revista aqui pessoal Aqui é o trevo de Aiquara É isso aí Pessoal, eu estava trabalhando Saí direto do trabalho Para fazer essa filmagem aqui para vocês pessoal Você quer dizer Aiquara Um abraço forte para todos vocês Aqui pessoal Aqui é Aiquara gente É Aqui é Aiquara Abraço forte para todos os moradores de Aiquara Abraço forte Para todos que curtem esse canal E eu vou mostrar para vocês pessoal Um pedacinho de Aiquara Relembre a sua cidade Você que não conhece Aiquara Vamos conhecer um pedacinho da Aiquara Desde já gente Deus abençoe a vocês Que está Que é inscrito nesse canal O canal está O canal está andando de pouco a pouco pessoal Mas estamos aí pessoal O que importa É que nós não podemos parar pessoal Prosseguir sempre Parar jamais pessoal Tamo junto Vou virar de frente para vocês verem melhor É isso aí A bela Aiquara Um abraço forte para vocês que são de Aiquara Um abraço forte para vocês de toda a região Aqui se encontra o belo Rio de Conta pessoal É E confesso para vocês O sol está tão quente Que está me dando vontade de dar uma mergulhada Aqui está tendo uma obra pessoal Estão fazendo uma contenção aqui Certo? Estão fazendo a bela de uma obra aqui E estamos aí A contenção aqui O prefeito está caprichando na entrada da cidade Parabéns O prefeito de Aiquara Abraço forte Aqui está o nosso Rio de Conta Um chama Rio de Conta Outro chama Rio das Contas Mas a verdade é Ele está convidando para dar um mergulho E do outro lado ali está Aiquara É Pessoal Deixe o like abençoado de vocês Se que não é inscrito Se inscreva Olha que maravilha Está isso aqui E aí E aí Pessoal, me encontro aqui já do outro lado de Aiguara Uma bela paisagem Fica top demais Já me encontro aqui do outro lado da ponte Para você que está longe de Aiguara, um abraço forte para todos os moradores de Aiguara Me encontro aqui pessoal, já do outro lado do rio Para você observar, é uma cidade muito top, é uma cidade muito cuidada Uma coisa que eu percebi pessoal, logo quando eu entrei aqui, a preocupação do prefeito de termos da limpeza Logo na chegada de, se você ver nesse vídeo, logo na chegada de Aiguara Você se repara logo com uma fraca Ensino para que as pessoas possam contribuir no meio ambiente, com a limpeza O prefeito, você está de parabéns, viu? É isso Do outro lado da ponte É isso Aqui E o outro lado da ponte É isso Aqui Já vem aqui na ponte E já começa a entrar em Aiguara Aiguara Aqui tem um belo nome, logo na entrada da cidade Na verdade, eu amo Palmeirinha Esse aqui é o que? Aqui é a Iquara ou é a Palmeirinha aqui? Palmeirinha, né? Aqui é a Iquara Rapaz, eu estou no ar Aqui, que na verdade, eu estou perdidão Mas aqui é Palmeirinha A ser sincero para vocês, gostei muito, é muito top a cidade Só na entrada, você já percebe que o negócio é organizado Para vocês de Palmeirinha, um abraço forte para todos os moradores da cidade E até mesmo você que se encontra em outro estado, em outra cidade, em outro país Enfim, um abraço forte Eu vou fazer mais um registro, eu vou tomar um suquinho aqui Que eu estou com fome, já é mais de meia, vai dar uma hora E eu vou mostrar um pedacinho da cidade para vocês Também não conheço não, já comecei errado Falei para a Iquara, mas é Palmeirinha, pessoal Show de bola Só aqui está escaldante, pessoal Dou de bola mesmo Gostei Desde já, deixa o like abençoado de vocês, pessoal Preciso muito do apoio de vocês Muito top aqui, viu Falei para a Iquara, pessoal Muito bonita Parabéns Parabéns, parabéns pela preocupação sobre o lixo Aqui eu me encontro aqui, pessoal É Palmeirinha É, falei a Iquara, mas perdão Palmeirinha Aqui tem outro colégio top aqui Muito bonito Informar Quantos moradores tem aqui Aqui é Palmeirinha, pessoal Eu me atrapalhei lá Falei Iquara Porque lá na entrada Do outro lado da ponte Tem o nome Iquara Mas na verdade O rapaz falou que é distrito Então Por isso que tem o nome lá Iquara Mas está tudo corrigido, né, pessoal Aqui eu me encontro em Palmeirinha É Pessoal, vou ser sincero Para você me surpreendir, viu A entrada da cidade Está top Está show Deus abençoe vocês Viu E vamos mais adiante O vetor de minhas pernas Dei para mim Eu vou, pessoal Já vou filmar um pedacinho Da Da cidade Para vocês Aqui Acho que eu vou por aqui Eu vou pela frente aqui E aqui, pessoal O que acontece Aqui eu me encontro em Palmeirinha Cidade muito organizada Muito civilizada Show de bola Está top A cidade aqui, pessoal Aqui é o final de De Palmeirinha Pessoal, uma cidadezinha boa Limpinha Tudo bem? Você sabe quantos moradores tem aqui? Rapaz, eu não sei Sabe não Não é, mas é assim mesmo Da aqui para Iquara Da quantos km O senhor sabe? 13 Tá bom E pessoal Vou te falar a verdade Tá top Aqui, tá show Aqui é Palmeirinha Eu vou até ali Para vocês Aí quando eu retornar Com vocês Já retorno Mas luminária Top Pessoal Encarca o dedo Nesse vídeo aí Pessoal Se inscreve Você que não é inscrito Se inscreve Sem dói Sem piedade E você está no canal JF Concentração ambiental Aqui no final Já tem a Aqui tem uma ruazinha Que eu não sei onde sai essa rua Mas Tá top aqui a cidade Muito show Show de bola Tá linda aqui Viu pessoal? Aqui é Palmeirinha Seja bem vindo a Palmeirinha Eu vim de lá Lá é a ponte Que teve a surgir de conta E aqui dá sentido a Iquara É Aqui já acaba Já Palmeirinha Tem muito tempo Que eu estive aqui Viu E hoje Me encontra aqui Mais uma vez Logo aqui do lado Está a congregação Que está no Brasil E a paz de Deus Para todos vocês Que é membro Da congregação Que está no Brasil Desde já também Deixa seu like Abençoado Se inscreva Para que esse canal Possa ter uma boa Uma boa relevância Tá ok? Um abraço forte Para toda a congregação Que está no Brasil De todo o Brasil E todo o mundo Que as bênçãos do Senhor Estejam com todos vocês Tá? Que você encontra no canal JF Concentração ambiental Da cidade de Itajibaba É isso aí É show Esse canal aqui pessoal Eu não posso deixar Eu não posso deixar Eu não posso deixar Isso aqui Passar batido Porque meu canal Meu canal realmente pessoal Fala sobre essa parte aqui O prefeito dessa cidade Está de parabéns 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 É isso aí prefeito Show de bola Show de bola Pois é pessoal Aqui 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 O sol aqui Está quente Viu Boa tarde É a cidade de Palmeirinha É isso aí Aqui pessoal Parece ser um lugarzinho Muito bom de morar Viu Um lugarzinho Muito bom de morar Sossegado As casinhas Tudo Tudo organizada Civilizada Aí sim Show de bola Muito legal Viu As ruas Você vê As ruas Tudo limpa Aconchegante Aqui Top Esse aqui é de Palmeirinha Ele já Deixa o like Abençoado De vocês Viu Se você se deparou Nesse vídeo Ali Ali tem mais um Uma construção Não é isso Logo do lado Aqui É uma pracinha Pelo que parece Uma pracinha As casas Tudo boas As casas Top Logo aqui Logo aqui Tem a igreja Católica Logo aqui adiante A igreja católica Boa tarde Boa tarde Você que tem vontade De conhecer a igreja católica De Palmeirinha Aqui está Vem lá Deixe o like abençoado De vocês Você que não é inscrito Se inscreva Ok Tem um abate De uma construção De uma construção Aqui Um curso de saúde Um hospital Não sei E a cidade Vai de parabéns Show de bola Isso daí Show de bola Até então Só alegria Um abraço forte Para você Que é de Palmeirinha Desde já Deixe seu like Abençoado Você que está Fora da cidade Também De participar De Palmeirinha Que Deus abençoe Você e sua família E não esqueça De se inscrever Você que não é inscrito Se inscreva E deixe seu like Abençoado Tá bom Deus abençoe Até a próxima I know I know I know That Jesus Came Oh It is well With my soul And when the waters Rise And the stars Fall From the skies I will not Be your own While you're not Be your own I know Where you are And I see Where you're coming From Cause I've been There myself But my faith In a man Made God I know Where you are I know Where you are I love you more than words could say When you're sleeping And I'm awake And I'm awake Tears on my pillowcase Only one thing matters in this life Will you make it to the other side? And do you believe in bridges? Do you believe in bridges? Well I know where you are And I see where you're coming from Cause I've been there myself Cause I've been there myself With my faith In a man Made God I know where you are I know where you are Have you ever seen true love? Do you know what it's made of? 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 Where it came from? Could it be the world that's left you blind? And every day you pass it by You don't even recognize it Well I know where you are